Falando em prevenção, a prevenção da violência no âmbito escolar dispõe de um novo aliado aqui em Parnaíba, que é a Justiça Restaurativa. Esse programa que é proposto pelo Judiciário é mais uma forma de enfrentamento à violência através da solução, sem a necessidade de punições que fomentam mais abuso. Recuperar relações no ambiente escolar e prevenir a violência está na prioridade da Justiça Restaurativa, que está sendo implantada nas escolas do Piauí. Em Parnaíba, o programa foi lançado na manhã desta sexta-feira no Liceu Parnaibano, através da coordenação da Justiça Restaurativa no Piauí. O lançamento acontecerá logo agora e em seguida serão realizados nas escolas de Parnaíba os círculos restaurativos. O nome já está dizendo restaurar. Hoje a gente sabe que a violência nas escolas está espalhada no país inteiro. Então o mote é trazer justiça restaurativa porque é a justiça do futuro, é um novo olhar. A gente percebe que através dos círculos restaurativos a gente consegue fazer com que nossos adolescentes, nossas crianças tenham noções básicas de educação, de civismo, de cidadania. E é isso que a gente quer levar, é a paz social, é a construção da paz social nas escolas. A Justiça Restaurativa busca a solução de conflitos por meio do diálogo e da negociação com a participação ativa da vítima e do seu ofensor. O judiciário pretende colaborar com a promoção da justiça restaurativa no ambiente escolar e a proposta está na restauração das relações sociais pelo reconhecimento de responsabilidades, da reparação e o compromisso em solucionar o problema com a participação de todos. Tanto em razão da importância da justiça restaurativa quanto de o ambiente escolar ser o local em que nós preparamos os futuros artífices da sociedade. A escola, depois da família, é o primeiro local de socialização, é onde as crianças, adolescentes aprendem as noções básicas de convívio, de relacionamento e onde também, se não for bem giro desse espaço, pode ser um local em que surgem determinadas formas de violência que vão impactar a saúde da criança e do adolescente para o resto da vida. Na justiça punitiva as regras são quebradas. Quem fez isso e como punir. Já na justiça restaurativa o foco é quem foi o afetado nessa situação, quais são suas demandas, quem precisa ser integrado no processo para resolver a questão e este é o movimento levado para a escola. A justiça restaurativa vem para isso, vem para trazer um modelo de relacionamento, vem trazer princípios, valores que tornam as relações mais humanas, com mais autoridade e mais empatia. Que as pessoas passam a reconhecer a importância de se colocarem na posição do outro, de se responsabilizarem por seus atos, de descobrirem as consequências dos danos que provocam e de repente essa consciência ser a chave para impedir que novas violências aconteçam. E existe também uma possibilidade de que essas crianças e adolescentes saiam com essa formação humana, essa formação restaurativa e apliquem em todas as áreas da vida em que elas futuramente estiverem envolvidas. Estamos inaugurando o projeto de ampliação e difusão da justiça restaurativa nas escolas. Inclusive o Tribunal de Justiça do Piauí já formou a primeira turma com o pessoal técnico da Gerência Regional de Educação no mês de julho. E no final de outubro temos previsto mais uma atividade de formação de facilitadores em justiça restaurativa abrangendo a equipe da educação no Piauí. A justiça restaurativa na escola tem um espaço propício com o envolvimento da comunidade e dos familiares. A transformação é melhor quanto mais precoce for a intervenção eficaz sobre um conflito. Daniel, esse projeto irá percorrer as escolas públicas e também as privadas? Isso, Helder. Agora nós vimos aí na reportagem o lançamento da justiça restaurativa em Parnaíba. Em Teresina já foi plantado, já estão acontecendo os círculos. O que acontece? Que após o lançamento ocorrido hoje pela manhã, a partir de outubro serão realizadas as capacitações das pessoas que vão atuar, porque dentro da justiça restaurativa quem atua como líder nesse processo é o mediador, não é o juiz. Então o mediador vai verificar com relação ao dano e o compromisso da pessoa que causou o dano, no sentido das responsabilidades que devem serem acatadas, serem resolvidas, não no âmbito punitivo, mas no sentido da pessoa se responsabilizar pelo que foi feito. E isso envolve tanto a vítima como o agressor, a comunidade, as pessoas envolvidas, que grupos foram envolvidos para que juntos possam de uma forma acolhedora se entenderem e encontrarem uma solução para resolver o conflito. Porque nós conhecemos muito bem a justiça punitiva, esta que prende e pune a pessoa. Na justiça restaurativa, a pessoa acusada, ela se responsabiliza em reorganizar a situação. Então são realizados círculos que vão trabalhar, onde quem decide quantos círculos devem ser realizados é a vítima para verificar se houve, no caso, essa restauração. É mais um processo, Helder, dentro da justiça de educação do comportamento, com vistas nisso, e não punir a pessoa. E claro que dentro do ambiente escolar existe aí um solo fértil, facilitadores, condições facilitadoras para o crescimento. E dentro da escola nós vemos aí diversas violências, não é, Helder? Por isso a necessidade de fazer essa intervenção dentro do ambiente escolar, já que são futuros pais, mães e também profissionais que daí sairão. Por isso essa preocupação. O juiz Cobiniano, ele é o coordenador aqui da cidade com relação a essa atividade. E ele disse que haverão essas capacitações logo na sequência para que esses mediadores, especialmente dentro da escola, possam atuar em favor dessa justiça regenerativa, menos punição e mais solução de conflito através da responsabilização no compromisso de atuar. Daniel, é uma metodologia que aplica muito o diálogo ali em uma determinada questão. E eu acho que é uma ferramenta importante e que está faltando em algumas situações corriqueiras, cotidianas da gente. Eu acho que a gente precisa cada vez mais primar pelo diálogo, sabendo que nesse diálogo não há um vencedor nem um vencido. Existe ali um meio termo e é preciso justamente chegar a esse ajuste, a essa mediação, independente da situação ali em que você se encontra. Então essa justiça restaurativa que vem fazer esse ciclo de palestras também, juntamente com o público infanto, juvenil, é bastante fundamental para se promover essa cultura de paz, para se promover essa cultura que diga não ao ódio, que está tão presente hoje em dia nas relações fomentadas, principalmente também por essa enxurrada de relações sociais virtualizadas, que muitas vezes as pessoas elas se mascaram por trás ali de uma personalidade virtual e aí gera essa enxurrada de relações odiosas que a gente tem visto na nossa sociedade. Então é de fundamental importância realmente essa ação da justiça. Helder, debaixo de todo esse escopo que você citou, existem ali as pessoas, com elas, as suas necessidades e essas necessidades fazem com que as pessoas tenham determinados comportamentos. E com a justiça restaurativa é possível identificar isso e consequentemente buscar a solução do conflito e prevenir outros também, porque aí tem necessidades, carências, que acabam trazendo da pessoa a ter determinados comportamentos. Então eu acredito, Edu, fico muito animado que isso é bastante oportuno para a cidade, especialmente no âmbito escolar.